Oi, oi! Hoje eu vim atualizar vocês da obra e fiz essa introdução assim, bem improvisada, mas vamos lá. Bom dia, gente! Deixa eu atualizar vocês do vlog da obra. Tô rouca porque eu acabei de acordar. O pedreiro tem um ajudante, assim, que tá fazendo algumas coisas aqui em casa, mas o pedreiro mesmo tirou férias. Ele tirou férias, vai semana que vem ele volta. Ele tirou duas semanas aí de férias. Mas, ó, a porta, ela já foi invernizada e foi colocada a guarnição aqui ontem, em volta dela, tá vendo? Só que ainda falta invernizar. Aqui é a janela, avião passando. A janela também foi invernizada. E ali é a janelinha do closet, que já foi também invernizada e por dentro já foi colocada a guarnição. Já orcei o box também, o modelo escolhido é o Elegance, o vidraceiro. Os cachorros estão latindo porque o vidraceiro acabou de chegar. Gente, olha a surpresa, ele trouxe o box! Tomaremos banho! Mentira! A gente toma banho, viu, gente? No outro banheiro, é zoeira. Zoeira! Mas chegou o box, não acredito, ó, o Elegance que eu falei pra vocês. Ai, não vejo a hora de ver esse banheiro arrumado, gente! Gente, hoje tá tendo montação. Montação. Montagem. Eu sei, tô de zoeira. Tem. E eu tava esquecendo de vlogar, cara, e eu falei... Porque eu coloquei lá no Snaps e aí eu não peguei a câmera, o pezão do Mose ali. E vamos ver no que vai dar no nosso estante e biblioteca, que tem escadinha. A gente levou dois dias pra montar. Deveríamos ter deixado o montador da loja fazer isso, mas ficou muito, muito lindo. Muito lindo! Amei essa estante assim, com escadinha assim, muito fofo, né? Lembra da Bela. Adoramos. Aí no mesmo dia eu já tirei todas as minhas coisas lá do quarto, essas coisas aqui, ó. E já organizei na estante que depois eu vou mostrar no tour pra vocês, né? Então toda a minha coleção que eu já mostrei pra vocês, tem vídeo aqui no canal, os meus livros. Eu tenho mais livros do outro lado do quarto, que agora não temos mais quarto, gente. Já esvaziamos tudo. Quem acompanha o Snap já viu como que tá lá também a cozinha, acompanhem lá. Bom, aí já nos móveis da Estina a gente não passou esse apuro, não. Veio os montadores. Eu fiquei com vergonhinha de mostrar pra vocês eles montando, assim. Tipo, fiquei achando estranho assim, sabe? Eles poderiam achar esquisito, né? Mas esse é um pouquinho da montação e é o móvel espelhado que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas lá da Etna. Lembrou? Já faz um tempo, né? Já temos tomada aqui. A gente ainda tem que decidir a iluminação daqui, ó. Por enquanto tá assim. Mostrei pra vocês que já chegaram os móveis. Já foram montados da Etna. A estante também. Já mostrei pra vocês. Ali tem prateleiras. Ah, eu acho que o vidro aceiro chegou, gente. Ele vai colocar os vidros nas janelas. Ali tem prateleira. Que a gente comprou. Já mostrei no vídeo de comprinhas. E por enquanto é isso. Furamos a parede aqui. Já já vocês vão saber o porquê. Três furicos. O mozão tá colocando a bucha. Gente, olha só isso daqui. Isso aqui eram maçanetas. A gente garimpou num antiquário. Ó. E olha que lindas. Eram maçanetas de porta, tá vendo? Antigas. De vidro. Tá vendo? Aí o mozão pegou massa, dura epóxi e colocou o parafuso aqui dentro. Colocou o parafuso com a massa. Agora eu terminei o serviço. Rosqueei, gente. Nem pus pra gravar eu rosqueando. Ah, eu tava fazendo uma forcinha básica. Mas olha só que legal. Agora virou. O que será que virou? Muito legal, né? De vidro, cara. Bem pesado mesmo. Olha agora, gente. Minhas bolsas. Tão penduradas aqui. Quem lembra desse porta-retrato lá no quarto? O mozão tá pintando de dourado pra mim pra colocar lá no closet agora. Tá bonito. Dourado. É uma poeira que solta. É, é uma poeirinha. É. Então, gente. Olha só. O vidroceiro já colocou os vidros. Tá vendo? E a guarnição agora, ó. Já foi também, é... Não é pintada, gente. Como chama? Invernizada. Então, olha só como ficou. Vou gravar aqui da cama, que aqui é o meu quarto, né? Já tá o quarto aqui. A gente já colocou até o... Tem uma vassoura ali. O guarda-roupa. Aqui tá uma bagunça, gente. Eu e o mozão montamos, desmontamos lá do outro quarto. E desmontamos, montamos e desmontamos em poucas horas. Ele foi rápido, diferente da estante. Bom, gente. O box, enfim. Já temos o lavabo, né? Que a gente mostrou pra vocês. Tem aqui um vídeo de como que a gente montou, tal. Com peças, assim, diferentes, né? Tem o pé de máquina. Tem a cuba. Tem bastante luz aqui, que a luz é mais amarelinha. Mas, ó. Já tá todo bonitão aqui. Ó, apaguei a luz pra vocês visualizarem melhor, tá vendo? Mozão descendo com os pezão. E ali a porta, ó. Falta pintar a porta. Já pintou aqui a... Ai, como que chama em volta da porta, gente? Bom, mas já foi pintada, tá vendo? Ainda a gente não comprou a luminária pro banheiro. Mas olha só. O Mozão comprou aquele chuveiro, que ele disse que é minha cara, porque é o chuveiro fashion. Vendeu ali, ele é muito bom. Aí o box, ó. Ele é assim, que é o elegance. Só que fez um furinho ali embaixo, tá vendo? Depois ele viu que era mais pra cima. Aí deixou um furinho de presente. Acontece essas coisas em obra, viu, gente? Tem um sabonete lá na janela que eu tomei banho ontem pela primeira vez aqui, pra ver. E o chuveiro é uma delícia. Muito melhor que o outro. E aí ficou assim, transparente. Tá vendo? Ainda falta limpar, porque tem uns negocinho colado nele. A Pri. Oi, Pri. Um tapetinho que eu coloquei ali só pra... Não vai ficar esse tapete preto, não. Coloquei porque eu tomei banho mesmo. A porta camarão, que era do meu outro quarto. Que ainda vai ter que ser repintada. E pelo ajudante, porque na época eu que pintei, não ficou muito bem pintada, não. Tinta esmaltada é o ó pra pintar, gente. E é isso. Banheiro. Com lavabo aqui fora. Que vocês lembram que o lavabo já era aqui fora. Pra deixar o banheiro um pouquinho mais espaçoso. Porque senão não caberia um lavabo assim, desse tamanho. Então, de spoiler do closet, gente. Ó, é que essa parte aqui é a sapateira. Depois eu mostro pra vocês. Ó lá, a janelinha já tá também com vidro. O vidraceiro já colocou o vidro. Já tá toda pintadinha. E com guarnição e tal. Também já temos tomada. A única coisa é que o pedreiro deixou algumas imperfeições na parede. Fiquei pé da vida. Porque ele cobrou caro, né? E deixou algumas imperfeições. Agora ele quer refazer. Só que como que vai refazer se eu já montei todas as coisas aqui? E o pó? Essa massa fina e tal. Sabe? Ele é bem corretinho até, o pedreiro. Mas ele quis viajar e deu essa mancada. Tá cheia de bagunça que eu nem vou mostrar pra vocês, gente. Mas ó, também já colocou... Olha a bagunça refletida lá na janela. Já colocou o vidro já da janela, guarnição e tal. E aqui do ladinho já tá a estante montada. Que eu deixei fotos pra vocês. Já arrumei algumas coisas, mas depois eu vou fazer o tour da estante. Um tchauzinho do Mozão. Até o próximo vídeo.